O que é a UPM? Meu nome é Valdemir Menezes, sou diretor da Open Ag Farming, localizada na região de Primavera do Leste e também na região do Vale do Araguaia, em Canabrava do Norte. Temos uma fazenda lá também. A fazenda do Xingu é focada em soja e milho. Aqui em Primavera nós temos as culturas de soja, milho e algodão. O algodão tanto safra quanto o algodão safrinha. A safra de soja esse ano é excelente, estamos aí com produtividades recordes dentro da empresa, talhões com altas produtividades. Nosso manejo visa esse ganho em produtividade a cada ano e a cada talhão, adequando os materiais, adequando as variedades, adequando também a tecnologia que a gente usa no dia a dia. Tivemos surpresas muito positivas esse ano com relação às produtividades, principalmente lá no Vale do Araguaia, onde nós tivemos um ganho lá de quase 20% em produtividade. E aqui em Primavera também tivemos os ganhos também. Vamos fechar na média, em torno de 63 sacos de média geral, aproximadamente 10 mil hectares de soja entre as duas regiões. Hoje nós temos uma grande dificuldade na soja no Mato Grosso, devido ao clima chuvoso e úmido, realmente no controle de doenças, tanto no controle de manchas quanto no controle de ferrugem. Para o controle de manchas hoje, nós estamos conhecendo o novo produto da Revolution, que nos trouxe uma percepção muito boa nas áreas que a gente pôde observar ele. Uma sanidade muito maior nas plantas em final de ciclo e um controle muito efetivo também no controle de manchas, demonstrando uma cultura muito mais limpa de doenças e com uma sanidade muito boa ao final do ciclo. Hoje nós trabalhamos na cultura da soja um manejo integrado entre todas as áreas. Então, desde uma variedade adequada do talhão, uma adubação equilibrada, um controle de estimulantes também nas plantas, tanto para estimulantes da parte de raízes quanto da parte aérea também, buscando uma melhor retenção de vargas, uma melhor retenção de estruturas reprodutivas. Para isso, a gente faz o uso de biossoluções, tanto do biozine em tratamento de semente, do biozine próximo ao florescimento. Utilizamos também o cafolo em enchimento de grãos. Nós trabalhamos a parte de fungicidas hoje com o Tridium Evolution, entrando duas aplicações de Evolution no meio das aplicações de fungicidas, visando o melhor controle de doenças. Além de tudo, um controle de pragas e doenças também efetivo para a gente ter o melhor ganho dentro da cultura. São produtos premium dentro do mercado, produtos que hoje já vêm agregados com o de sítio, que nos garantem uma efetividade muito boa do controle de doenças dentro da cultura da soja. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho